Música Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal da família Adeblu, igreja pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, o nosso pastor Lediel, aqui na cidade de Blumenau. Você está no nosso subsídio da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre de 2021, Lição dos Jovens, que nós estamos falando sobre os profetas menores, vigilância, justiça e o culto a Deus. E neste momento, você já viu aí na descrição, nós vamos estar estudando a lição de número 6, Jonas, Deus ama quem você detesta. Seja muito bem-vindo, pegue aí a sua caneta, pegue aí o seu marca-texto, pegue as escrituras sagradas, a sua Bíblia e eu quero, juntamente contigo, poder estudar e compartilhar esse subsídio ao seu coração. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Salmo Angularte, sou um dos pastores setoriais aqui da cidade de Blumenau. Queridos irmãos, a primeira coisa, ou o primeiro ponto que é interessante a gente analisar, é a gente começar, como professor, no nosso preparo para a nossa aula, a localizar quem é o profeta Jonas. Não somente quem é, como também o contexto com o qual ele está inserido. Porque se nós tivermos o conhecimento do pano de fundo histórico, cultural, e o entendimento da localização temporal, onde estava o profeta Jonas, para quem falou o profeta Jonas, nós vamos conseguir compreender mais facilmente a história deste profeta. Para isso, você tem que olhar o contexto maior. Falando sobre os profetas menores, aonde Jonas está inserido? Bom, aí nós precisamos retornar para a lição de número 1, porque, na verdade, a própria lição aqui da CPAD nos traz esse subsídio maravilhoso. Você vai lá no ponto de número 2 da lição de número 1, e vai estar nos, melhor dizendo, no subtópico de número 3, que fala sobre os profetas menores, a minha lição na página 7, vai nos explicar que existem dois grandes grupos dos profetas, os pré-exílicos e os pós-exílicos. Jonas está inserido nos pré-exílicos. Porém, esses profetas, eles também se subdividem entre aqueles que o profetizaram para Judá, aqueles que o profetizaram para o reino do norte de Israel, e aqueles que profetizaram para outras nações. Jonas está inserido, juntamente com Naum e Obadias, no grupo destes profetas, que profetizam para outras nações. Você compreender isso é muito importante, porque você sabe que você está lendo uma história de um profeta pré-exílico, ou seja, antes do exílio babilônico, e você está observando, então, a narrativa de um profeta que ele vai ministrar para outra nação. Na verdade, a história ou a profecia de Jonas é a sua própria história, porque, se for observar, a profecia de Jonas é apenas uma frase, arrependam-se, voltam-se ao arrependimento, lá no capítulo de número 3, quando ele diz que, num prazo de 40 dias, haverá a destruição daquela cidade. Mas, é interessante você observar, porque percebendo esse contexto, você, então, pode entrar na introdução do livro, dessa lição, e introduzindo esse livro aos seus alunos. Porque, na verdade, a nossa lição não é nada mais, nada menos, do que uma exposição dessa história. No tópico de número 1, você vai ter essa questão mais introdutória do livro, falando sobre a vida de Jonas, explicando que ele tem a sua história registrada também, lá em 2ª Reis, capítulo 14, versículo 25, quando a Bíblia diz que Jonas, de Gat-Refé, que foi responsável por profetizar o crescimento do Reino do Norte, na gestão de Jeroboão II, que, de acordo com os estudos bíblicos, foi o rei de maior prosperidade do Reino do Norte, que reinou por exatos 41 anos. Você vai perceber que Jonas, dentro do relato do autor, ele tem sua profecia datada de 793 a 753 a.C. e também o autor, ao falar sobre a vida de Jonas, vai explicar que Jonas era um hebreu comum. Ele tinha um sentimento, um amor muito grande pela sua nação, como também uma revolta com relação aos assírios, com relação a toda a violência, a pecaminosidade daquela nação. Dentro do tópico de número 1, o subtópico de número 2, o testemunho de Jonas. É exatamente a ideia de que Jonas tem um destaque, porque o livro do profeta, na verdade, não relata, na sua maioria, ou, de forma apequenada, nós temos uma profecia de Jonas. Rapidamente ele entra na cidade, um trajeto que era para demorar três dias, ele faz em apenas um dia, porque, na verdade, a profecia dele é uma frase, porque todos os quatro capítulos de Jonas é exatamente a história dele. A profecia de Jonas é a história de Jonas. E vale a pena lembrar que Jonas é o próprio autor dessa narrativa tão preciosa. No subtópico de número 3, do tópico número 1, a historicidade do livro de Jonas. É interessante porque esse livro é muito criticado. Talvez você, professor, com certeza os seus alunos não tiveram, talvez, acesso a essa crítica do movimento da teologia liberal. Mas, nos meios acadêmicos, o livro de Jonas é muito criticado. Alguém coloca ele como uma parábola, como uma história de ficção. Mas a grande verdade é que, além de termos o testemunho histórico de 2 Reis 14, 25, nós também temos o maior testemunho, que é o testemunho do Senhor Jesus. Eu acho que, eu penso, né, ser importante você enfatizar com os seus alunos de que Jesus utilizou a figura de Jonas como um antitipo da sua realidade. Ou seja, um exemplo do que ele seria. Assim como Jonas passou três dias, assim ele passaria três dias na sua morte, mas ressuscitaria. Jesus falando sobre a sua ressurreição. Ora, se eu coloco em descrédito a história de Jonas, eu coloco em descrédito o testemunho de Jesus. Claro que Jesus é a verdade. Se Jesus utilizou Jonas como um subsídio verdadeiro, é porque a história, ela é real. Ok? Aí nós entramos no tópico de número 2. Gente, o tópico 2, ele começa, a partir do tópico 2, o autor começa a fazer uma exposição do livro de Jonas. Ok? E eu quero que você comece a perceber isso, porque eu gostaria que você estudasse cada parte dessa lição com o capítulo em mãos. Por exemplo, preste atenção, guarde essa informação aí, ou anote na sua revista. Anote aí. A partir do tópico 2, começa a exposição do livro. Ok? O que é exposição? A explanação do livro. Ok? Você já deixou seu like? Deixa aí seu like para a gente, deixe seu comentário. Eu gostaria de saber de onde você está nos assistindo. Diga se você é de Blumenau, de alguma cidade de Santa Catarina, do Brasil, que Deus possa estar te abençoando. Obrigado por estar conosco. E quando estiver em Blumenau, seja bem-vindo à família De Blu, na rua São Paulo 890. É a nossa sede. Deus abençoe. Bom, no tópico 2, A Experiência do Profeta, no subtópico da número 1, A Ordem Divina, e também o subtópico da número 2, A Fuga da Tempestade, ou A Fuga e a Tempestade, é a exposição do capítulo 1. Então, uma dica para você. Leia o capítulo da número 1 e depois leia o subsídio. Por favor, leia pelo menos umas duas vezes. Eu gosto muito de expor as escrituras a partir da versão João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Mas, em minha leitura para estudo, eu gosto de ler várias versões. Então, leia em pelo menos três versões. Leia na NVI, leia em uma um pouco mais contextualizada, que é a NTLH. Claro que não é tão fiel ao texto, ela dá quase que, às vezes, uma parábola no texto, mas é importante. Pode ler nas duas versões que nós temos aí, que em língua brasileira fomos abençoados, a NAA, Nova Almeida atualizada, ou na NVT. Pastor, eu não tenho condição. Você pode baixar no seu celular e pode ter essas versões para você. Tá bom, gente? Então, ou tem o site para isso também, tem internet, tem muita coisa boa aí. Pode digitar na internet, versão NVT, você vai ter ali para você ler. Então, leia o capítulo 1, porque aqui vai ter subtópico 1 e subtópico 2, a tempestade, no 2 e 1, a ordem divina. Na ordem divina, nós vamos observar que Jonas não deseja obedecer ao Senhor. Jonas desobedece. Jonas, o problema de Jonas não é que ele tem medo de Nínive, que era, então, a capital da Síria. A questão de Jonas é que ele vai revelar no capítulo posterior que ele não suporta a ideia de que Deus iria perdoar este povo. Por isso, ele desobedece. Ele não vê que esse povo merece misericórdia. E aí o autor comenta, né, que o próprio ladrão da cruz, Lucas 23, 43, foi perdoado. Ele, Jesus veio, ou ele morreu na cruz, segundo 1 Timóteo 1, 15, por pecadores, daqueles que Paulo diz ser o pior. Romanos 5, 8, ele prova o seu amor sendo nós ainda pecadores. Ok? A fuga de Jonas é interessante, porque Jonas toma o caminho contrário. Ele vai para Tarsis, que era exatamente o oposto. Depois, eu gostaria que você pegasse o mapa na sua Bíblia, no final da sua Bíblia, se tem, ou pegue um atlas bíblico, ou dê um Google. Procure aí Cidade Antiga de Tarsis, procure Cidade de Nínive, veja que é o oposto. O autor coloca aqui que era a sudoeste da Espanha, uma colônia da Fenícia, mas o importante é você pensar que Jonas toma o caminho contrário. e pior do que isso, no caminho contrário, ele se torna apático à vontade de Deus. No caminho contrário, Jonas não deseja obedecer ao Senhor, mas Deus envia a tempestade, acontece toda aquela cena do capítulo 1, lança um sorte, cai sobre Jonas e ele acaba caindo no mar e no mar o grande peixe vem para o tragar. E aí, entra o subtópico de número 3, o arrependimento do profeta. Aqui no subtópico 3, do tópico de número 2, nós entramos na exposição do capítulo 2. Então, atenção, agora é momento de você pausar a sua leitura na lição e ler o capítulo de número 2. Depois da sua leitura, na NVI, na NA, na NVT, na NTLH, na versão bíblica que melhor você se identifica e compreende as escrituras, então você vai entender que Jonas foi engolido por um peixe. Só que o peixe é importante isso aqui. Isso aqui é fantástico o que o autor colocou diante de nós, porque o peixe não é a punição de Deus a Jonas, mas é exatamente a preservação, porque o milagre não estava em Jonas ter sido engolido pelo peixe, mas em não ter sido digerido por ele, ou seja, Deus está preservando o profeta dentro do peixe, porque deseja ainda ter uma obra através da vida dele, o Deus que não desiste de nós. Isso é muito lindo, isso é fantástico e lá dentro Jonas vai fazer uma oração com dois assuntos. Primeiro, agradece o livramento. Segundo, ele renova o seu compromisso profético. Capítulo 2, versículo 9 é fantástico quando ele diz o que votei, pagarei. Essa frase é linda, porque Jonas relembra dos propósitos que ele fez com Deus como um profeta e agora ele volta a executar a vontade de Deus entrando agora no capítulo de número 3 a partir da exposição do autor do tópico 3, a lição do livro. O subtópico de número 1, a pregação de Jonas é a exposição do capítulo 3. Então, pausa o vídeo, leia o capítulo 3 e depois observe as lições que o autor trouxe para nós. Nesse ponto, o autor vai nos expor, vai nos trazer a explanação exatamente de que agora o grande peixe devolve Jonas para a rota da sua missão e agora ele tem que caminhar até Nínive. Quando Jonas chega até Nínive, Jonas resolve profetizar. Interessante porque o próprio autor do livro de Jonas explica que Nínive era uma cidade que era necessário um caminho de três dias. E o texto diz que Jonas profetiza a cidade que demorava três dias para se caminhar e ele profetiza tudo em um dia e uma única frase que ele diz ainda em 40 dias Nínive será subvertida ou será destruída. É interessante porque Jonas em uma frase promove o maior o maior talvez a maior concentração de almas se arrependendo ao Senhor como a única pregação. Porque veja o texto vai dizer capítulo 3 versículo 5 que do menor ao maior desde o maior ao menor na minha versão bíblica João Ferreira de Almeida Revista Corrigida eles se arrependem dos seus caminhos e resolvem voltar-se ao Senhor. É interessante que Deus estava tão interessado naquele povo no arrependimento daquele povo que com apenas uma frase pregando o jeito que Jonas pregou a ação de Deus através da obra que Jonas está executando foi tão grande que houve uma resposta fantástica misteriosa de arrependimento de toda aquela nação. Uma cidade grande murada estruturada do maior império da época a Síria Nínive de repente se converte aos caminhos do Senhor através do arrependimento e esse é o caminho da mudança e que transformou a realidade de Nínive pelo menos aqui nesse período o autor aqui ainda coloca que 150 anos depois houve aproximadamente a destruição ok mas nesse momento o arrependimento transformou você pode perguntar aos seus alunos o que é arrependimento o que é arrependimento eles podem colocar um monte de coisa e você explica arrependimento é a palavra grega metanoia e significa mudança de mente ou mudança de direção ou seja só se arrepende de verdade quem realmente tem novas atitudes na sua vida as palavras de João mostre para mim fruto de arrependimento João o Batista o subtópico de número 2 desse tópico 3 é a exposição do capítulo 4 então pause o vídeo leia o capítulo 4 na sua versão favorita e depois venha estudar comigo o subtópico de número 2 o profeta descontente é interessante que esse livro ele termina com um ponto de interrogação olha que coisa fantástica esse livro não termina de uma forma normal ele termina com uma pergunta e a pergunta é em tom exatamente corretivo a Jonas de que como Deus não teria misericórdia daquele povo acontece aquela cena de Jonas estar entristecido Deus faz a pedagogia da aboboreira com ele ensina a ele de que a aboboreira pode morrer e de fato Deus faz ela morrer e Jonas se entristece porque a aboboreira morreu a planta morreu mas não se entristece pelo povo ou seja Jonas valoriza mais uma aboboreira que é uma coisa do que o povo de Nínive que são pessoas Jonas está nesse nível de relacionamento ele ainda não ama o que Deus ama não quer o que Deus quer e aí você já mergulha no subtópico 3 Deus ama o que você detesta eu gostaria de com muita humildade colocar de que por mais que Deus ame o que você detesta esse não é o ideal de Deus para nós Deus quer que nós amemos o que ele ama Deus quer que nós desejemos o que ele deseja e é verdade que Jonas ele é alguém que detesta Nínive mas Deus amava Nínive Deus desejou transformar eles mas nós não podemos ser assim nós não podemos permanecer nesta realidade e o autor coloca aqui muito bem de que Jonas tem um sentimento nacionalista olha Nínive me feriu Nínive capital da Síria destruiu e luta contra o nosso povo então eu não quero ver o bem deles porém Deus desejou isso e os planos de Deus são maiores do que os nossos planos por isso que por mais que o tema da lição seja Deus ama quem você detesta isso não é uma verdade para a gente viver é uma verdade para a gente prestar atenção porque Deus deseja que nós amemos quem ele ama cuidemos de quem ele deseja que nós venhamos a cuidar e que preguemos a palavra para quem ele deseja que nós venhamos a pregar Deus abençoe você até o nosso próximo subsídio Deus abençoe em nome do Senhor Jesus